É para a tua cidade, fiz a gente um vencedor e virar Eu dou o que é mostro da cidade, que nem a história deu o nome a Portugal Oh, quer que é o teu passado, é lindo o nome de vitórias tem que ir lá O teu prazer, a minha cidade, tem que o teu corpo mais um quanto de um só Ainda não tem que ir lá, a minha cidade, tem que o teu passado Oh, quer que é? Ainda não tem que ir lá em baixo Não tem que ir lá em baixo, que nem a história deu o nome de vitórias tem que ir lá Não tem que ir lá em baixo, não tem que ir lá em baixo A multidão que trinta-se todo em todos os corpos Se for campeão, o teu passado O teu campeão, o teu campeão O teu campeão, o teu campeão O teu Brasil, o meu semelhante Tem-te um favor de mais um arco de emoção O teu campeão, o teu campeão